Boa tarde meus queridos, amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Hoje vamos rezar mais um texto da misericórdia, com a participação especial do Marcos. Boa tarde Marcos. Boa tarde Larissa, boa tarde a todos de casa. Agradecemos por você rezar conosco hoje. Então hoje para iniciarmos, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro vamos ler rapidinho uma meditação do Diário de Santa Faustina, a divulgadora desse texto da misericórdia. No parágrafo 1690, ela diz assim, Hoje após a Santa Comunhão, Jesus disse, Minha filha, dê-me almas, fica sabendo que a tua tarefa é conquistar almas para mim, com a oração e com o sacrifício, incentivando-as a confiança na minha misericórdia. Então olha que linda a mensagem que Jesus fala para ela, que a tarefa dela é conquistar almas para Jesus. E através de duas formas, através da oração e através do sacrifício. Então quando a gente reza, ou quando a gente faz alguma penitência, algum jejum, e oferece a Deus esse ato para a conversão de alguém, para a nossa conversão, Deus se agrada desse pedido de conversão das almas. E também Jesus pede assim para ela, Incentivando-as a confiança na minha misericórdia. Então nós devemos também confiar na misericórdia de Deus. E para aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, Deus a chama para que elas possam voltar para o caminho do Senhor. Então vamos rezar esse texto da misericórdia. Você pode colocar suas intenções. Então iniciaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, vamos rezar pelas almas agonizantes, para que encontre o alívio e a misericórdia de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa segunda dezena, vamos rezar pela conversão dos pecadores, para que se sintam tocados pelo amor de Deus e que voltem para o caminho do Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta próxima dezena, vamos rezar pelos doentes nos hospitais, tanto pelo Covid e tanto por outras doenças, que Deus possa trazer para eles alívio e cura. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta intenção, vamos rezar por todas as pastorais da nossa comunidade, para que Deus as fortaleça e para que cada um possa fazer a vontade do Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa última dezena, vamos rezar pelas pessoas que sofrem de depressão e crise de ansiedade. Que Deus possa também acalmar o coração dessas pessoas e também possa curar essas pessoas que sofrem em agonia com essas doenças. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos finalizar também este texto pedindo a proteção da Virgem Maria, de São José e de todos os anjos e santos que eles possam rogar a Deus por nós, por cada intenção que nós rezamos e também pela intenção do seu coração. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradão dos degradados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós, o Rei. E depois deste desterro, mostrai-me, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então agradecemos a participação de cada um de vocês aí de casa. Também agradecemos de novo a presença do Marcos. Eu que agradeço, é sempre muito bom rezar o texto com você e com o pessoal de casa. Então, para finalizar também, deixe seu joinha, curta nosso vídeo, deixe seus comentários, compartilhe com seus familiares, seus amigos, isso é muito importante para nós e também nos ajuda muito. E também nós estamos com uma vaquinha para a encenação da Paixão de Cristo. Se você puder nos ajudar, seria muito importante para nós, aqui na sartelinha vai aparecer um QR Code e contamos muito com a colaboração de cada um de vocês. Que Deus possa venençoar a todos vocês. Estivemos reunidos e estaremos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado.